Eterno Evaldo Alves Eterno Evaldo, eu fui convocado pela população depois de três anos, três meses de sair da prefeitura a população tomou a decisão de me convocar mais uma vez para assumir a prefeitura o nosso grupo liderado, nós lideramos um grupo muito forte e esse grupo, através de quatro vereadores Paizinha, Rosarinha, Nandinho e José Macedo tomaram a decisão de que eu teria que voltar para a prefeitura juntamente com a população procurei consultar o povo, ouvir o povo e senti a necessidade de voltar a me candidatar novamente porque estou hoje como pré-candidato a prefeito então essa pré-candidatura ela vem de uma grande convocação da população do Dormense e aí estamos mais uma vez para ser julgado pelo povo tenho certeza que vai ser um grande julgamento até porque hoje eu não estou concorrendo pela primeira vez já vamos estar concorrendo pela quarta vez a prefeitura municipal de Dormense e com muita tranquilidade devido ao grande trabalho o grande serviço prestado à população do Dormense e também a forma em que eu fiz de cuidar das pessoas então isso me credencia a estar hoje sendo novamente convocado pela população que eu fiz de cuidar da população do Dormense 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 Obrigado.